Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, o nosso pré-jogo do líder. Hashtag segue o líder Botafogo que tá dando o que falar. A torcida alvinegra está empolgada, mirando o título brasileiro que não vem desde 1995, mas o Criciúma vem ao Rio de Janeiro querendo estragar essa festa e dar aquele colorido na reta final do Campeonato Brasileiro. É possível? Vou convocar então o Edu Gerak. Eduardo Gerak, por favor. É possível o Tigre dar esse colorido ao Campeonato Brasileiro? Seja muito bem-vindo, Edu. Tudo bem? Olá, Fábio. Um grande abraço a você, a todo mundo. Olha, possível é, né? Porque o Criciúma tem feito... tem oscilado bastante, é verdade, né? Eu lembro que eu fiz em loco ali, né? O jogo do Criciúma aqui em São Paulo contra o Palmeiras no Allianz e o Criciúma chegou ali cheio de vontade, querendo segurar o Palmeiras, tomou uma goleada, tomou um gol muito cedo, né? Com menos de 2 minutos... com 15, 16 minutos de jogo, estava 3 a 0. E aí a partida acabou 5 a 0 para o Palmeiras. Mas, enfim, o Botafogo também está vindo com todo o gás, né, Fábio? São dois meses sem perder. O Botafogo não perde há dois meses. A última derrota do Botafogo foi lá no começo de agosto, 11 de agosto, aquela derrota para o Juventude, né? Por 3 a 2. Então, o Botafogo realmente vem com tudo e tem que somar pontos no campeonato brasileiro, se quiser, claro, ser campeão, como você disse, depois de muitos e muitos anos, muitas décadas até, né? Mas, sem dúvida, o Botafogo está muito encaixado, esse time do Glorioso, né? Principalmente ali do meio para frente e ainda mais agora, depois dos destaques botafoguenses na seleção brasileira, né? Então, tudo vai se encaixando. O Cristiúma, para objetivamente responder a sua pergunta, não vai ter vida fácil, não. É engraçado que um amigo meu, chamado Fábio Azevedo, mandou uma mensagem para mim agora, falou assim, o Azevedo, lembra aí ao Edu que o Cristiúma veio e bateu no Vasco? 4 a 0, rapaz, causou a demissão do Ramon Dias em São Januário, é verdade. São quatro vitórias como visitantes, você citou o jogo com o Palmeiras, lembrando aqui a goleada no Vasco, é um time que oscila no campeonato brasileiro, se a gente pegar a tabela, flash score, hoje o Cristiúma ocupa uma vaga de Sul-Americana, né? Está ali naquele bolo, mas eu acho que hoje o Cristiúma e a torcida estão nessa expectativa, olha, faltam 10 pontos para a gente livrar de rebaixamento e já pensar em Sul-Americana. Já não olha tão para baixo assim, hein? O que para o líder Botafogo, claro, 60 pontos, 3 acima do Palmeiras, é muito legal. Ah, eu vou pegar um adversário forte para testar o meu time. E por que esse jogo é no Maracanã? Só para esclarecer o torcedor que está acompanhando, não é? Botafogo no Maracanã, não é? O Nilton Santos está cedido para os shows do Bruno Mass, assim como o Morumbi, isso também foi em São Paulo, e o Botafogo, o São Paulo acabou enfrentando o Vasco em Campinas também. Agora, o Edu, a torcida do Botafogo, além de falar hashtag segue o líder, fala assim, olha, o Botafogo ainda está emprestando dois jogadores para carregar a seleção brasileira nas costas. A torcida está em festa, não é só a brasileira não, porque o Thiago Almada arrebentou na Argentina também, na goleada em cima da Bolívia. O Bastos, na seleção da Angola, também foi muito bem. Eu sei que o John Texel está rindo de orelha a orelha, porque por onde tem jogador do Botafogo, tem jogador se dando bem, Edu. Não, exatamente. Agora, isso aí também mostra, a gente tem até uma tela para mostrar, eu acho que podemos... Tudo bem que ele já está com 23 anos, mas podemos até falar que o Igor Jesus está sendo uma revelação, pelo menos aqui no cenário nacional. Tudo bem, ele foi revelado no Curitiba, depois ele foi lá para o Oriente Médio e agora voltou para o Botafogo esse ano. Mas tem trabalho aí, muito por causa do mapeamento que o Departamento de Análise de Rendimento, de Scouts, enfim, como você queira chamá-lo, esse Departamento, ele já estava monitorando o Igor Jesus há muito tempo. Já faz dois, três anos que o Botafogo estava, de alguma forma, querendo contratar o Igor Jesus, porque tanto as apresentações, o futebol do Igor lá fora, quanto os números, enfim, tudo levava a crer que realmente ele seria uma peça importante para o time do Botafogo. Tudo bem que agora virou uma peça importante até para a seleção brasileira. Você vê, desde que ele chegou, já são 13 jogos aí com a camisa do Fogão, cinco gols marcados, uma média de 0,4 por partida e finalizações também, ele chuta bastante aí no gol, são 17 finalizações, uma média de 1,31 por jogo. Ou seja, ele aparece já, o Igor Jesus, se a gente fizer essas médias por partida, ele já aparece aí como um dos líderes desse ataque do Botafogo. Então, sem dúvida alguma, como você disse, Fábio, as peças vão se encaixando. Temos agora também o Alex Telles, que acabou de chegar, que de repente vai se encaixar cada vez mais aí na lateral do Botafogo. O próprio Almada, como você disse, concordo plenamente, é uma grande revelação aí do futebol argentino e já está fazendo a diferença aí para o Botafogo. Inclusive, na Libertadores, naquela partida aqui no Morumbi, em São Paulo contra o São Paulo, ele foi decisivo, ele jogou muito bem realmente o argentino Almada. E aí é isso, o Botafogo vai somando, eu disse que ele não perde há dois meses, e nesse ínter aí foram quatro jogos na Libertadores, sendo uma vitória e três empates, passou contra o Palmeiras nos pênaltis, e sete jogos no Campeonato Brasileiro, sendo cinco vitórias e dois empates. Inclusive, uma goleada sobre o Flamengo por 4x1 nesse meio tempo aí. Ou seja, realmente, os números apontam aí o favoritismo do Botafogo, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto também nas Copas. Ah, com certeza. A campanha do Botafogo é espetacular, apesar do torcedor falar assim, o que a gente faz? Pensa na Libertadores, que semana que vem tem o Pearol, o primeiro jogo, já esgotou o ingresso, então o Nilton Santos estará lotado na próxima semana para o jogo Botafogo e Pearol. foca no Campeonato Brasileiro, porque bem próximo tem um Palmeiras que só está nessa competição. Então, assim, é um Botafogo que, na minha avaliação, pelo elenco que tem, dá para brigar nas duas frentes, hein, Edu? Não, dá para brigar sim, é claro. Eu falei nas Copas, mas é só na Copa, né? Além do Brasileiro, o Botafogo tem a Libertadores, como você bem lembrou, contra o Penharol lá, né? O jogo... Vai ser dois jogos difíceis, né? O Flamengo que o diga. Mas, em relação ao Campeonato Brasileiro, isso, o único senão aí disso tudo é que, na disputa ali, cabeça a cabeça pelo título, tem o Palmeiras, que só está no Campeonato Brasileiro, está muito focado em obter esse tricampeonato que seria inédito, né, para o Palmeiras na história dos pontos corridos. Não, com certeza. E aí, talvez esse seja o combustível para que o Abel Ferreira consiga tirar algo a mais desse elenco, que já é muito vitorioso nas mãos dele. Assim, olha, dá para a gente igualar aquele São Paulo que você sempre destaca aqui da época do Muricy, né? Exato, exatamente. É que foi o único tricampeão brasileiro, né? Nessa era dos pontos corridos. Agora, falando também, né, do adversário do Botafogo, né? Como você disse, o Cristiúma está fazendo uma... Não dá para dizer uma bela Série A, mas está fazendo uma boa Série A, né? Um time que acabou de subir. Estava um pouco ali flertando com o rebaixamento algumas rodadas, mas já conseguiu respirar novamente. Agora, muito se vale, né, isso tudo, Fábio, no meu modo de analisar aí o Cristiúma, o futebol do Cristiúma, ao Tenkat, né? O Claudio Tenkat, o treinador aí do Tigre, ele que já está aí a 151 jogos à frente do Cristiúma, da equipe Carvoeira. Eles que chamam o Cristiúma lá no Sul, em Santa Catarina, de tricolor, né? Porque ele tem o branco também, além do amarelo e do preto. São 64 vitórias, 43 empates e 44 derrotas. Lembrando que ele subiu com o time da Série C para a Série B em 2021 e depois subiu para a Série A em 2024. E aí foi também campeão estadual em 2023 e 2024. O Tenkat, que é hoje, no futebol brasileiro, o terceiro técnico mais longevo, né, numa equipe. Depois, exatamente, do Abel, que você acabou de falar, no Palmeiras e do Voivoda no Fortaleza. Então, assim, tem um trabalho também sendo feito pelo Tenkat. Realmente, é um time que tem um meio campo ali, que sabe trabalhar bem a bola e tal. Realmente, eu falei, né, especificamente daquela partida contra o Palmeiras, é que aquele dia deu tudo errado, realmente. Tomou gols muito rápido, né, então aí a coisa ficou difícil. Mas o Cristiúma... E tem uma outra coisa interessante, viu, Fábio? O Cristiúma, se a gente for pegar aqui o aplicativo, os números do nosso aplicativo da Flash Score, em termos de confrontos diretos, você vê, no primeiro turno, o Cristiúma ganhou do Botafogo, 2x1. Em 2015, eles jogaram duas vezes, o Cristiúma venceu 1x0, e o Botafogo, e o Cristiúma, quando o jogo foi no Rio, empatou 0x0. 2015, acho que ambos estavam ainda na Série B, né? 2014, um empate também, eles jogaram na Série B, 1x1, e aí sim, o Botafogo goleou o Cristiúma por 6x0. Ou seja, nos últimos cinco jogos, a gente tem uma vitória do Botafogo no início dessa série, começando, do começo para o fim, e depois nos outros quatro jogos, o Cristiúma não perdeu para o Botafogo. É, realmente, o trabalho longevo de um treinador, a gente observa os resultados sendo colhidos, não tem como, né? Nenhum treinador fica muito tempo no clube se ele não obtém bons resultados, você citou os três mais longevos da Série A do Campeonato Brasileiro, e que outros consigam ficar, o Renato está há muito tempo também no Grêmio, né? Renato também está em cima. Por isso que, se você pegar a série histórica inteira, ele tem um hiato ali no meio, né? É porque o Renato, para mim, ele é tão identificado com o Grêmio que dá a impressão que ele não saiu, foi ali, foi dar um mergulho na praia do Rio de Janeiro e voltou, fez um futebol e voltou para o Grêmio também. Grêmio que está numa corrida de recuperação para sair de zona de rebaixamento. O Inter, a gente depois fala sobre isso num próximo episódio sobre o Grenal, né? Trouxe o Roger Machado que saiu do Juventude e deu um levante no Inter que já sonha até com Libertadores, enfim, mas é um papo para um próximo episódio. Edu, um grande abraço, espero você na audiência porque estarei no Maracanã também, acho que eu vou dormir em Maracanã. Fla-Flu, Botafogo, Criciúma, é dose dupla na Flash Score. Não, muito bom, estarei na audiência, com certeza, pode contar sim com isso. Um grande abraço e bom trabalho lá. Valeu, meu amigo, grande abraço e para você que nos acompanhou também, não esquece, aquele dedo no like, boa, já deixou o seu comentário, quanto é que vai ser Botafogo e Criciúma, grande jogo no Maracanã e eu vou contar as emoções aqui na Flash Score. Um grande abraço e até o próximo episódio.